Eu confesso a vocês que nos três, quatro primeiros dias eu tinha certeza absoluta que eu ia morrer. Eu não tinha uma sensação de morte, mas no ambiente que eu estava, rodeado de como eu estava, do jeito que as pessoas estavam ali, eu tinha certeza que eu ia morrer. O chancherense Leandro Oliveira, de 48 anos, lutou bravamente pela vida após ser infectado pelo novo coronavírus. No início, os sintomas eram leves, mas alguns dias depois, o quadro se agravou e precisou fazer uso de oxigênio. Leandro ficou internado no Centro de Atendimento ao Coronavírus, até que surgiu uma vaga na enfermaria do Hospital Regional São Paulo. Na enfermaria, eu não consigo descrever para vocês, é uma cena de guerra, assim. Gente sendo entubada em série, uma atrás do outro. Eu vi sete pessoas serem entubadas no mesmo dia, uma atrás da outra. Eu vi, teve uma menina que morreu do meu lado na enfermaria. O quadro de Leandro era grave, seria necessário ir para a UTI, mas não havia leito disponível. Leandro conta que naquele momento, vendo a situação em que se encontrava, decidiu fazer um pedido a Deus. Eu estava na enfermaria ainda, e eu pedi para fazer as pazes com Deus. Para ele me ajudar, porque eu não queria morrer, porque eu queria criar minha filha. E eu tive uma conversa, uma conversa com ele, assim. Com Deus, ou com o nome que queiram dar, né. Mas, depois disso, em menos de dez minutos, o médico entrou na enfermaria. Ele olhou no meu olho, assim, e falou, cara, abri um leito de UTI, tu vai subir. Foi uma coisa que me impactou muito também. Foi uma coisa que me fez muito bem. Era uma coisa que eu sentia falta dessa, dessa fé, dessa religiosidade. Não diria religiosidade, diria fé. Uma coisa que eu sentia muita falta. E que foi uma coisa que passar por tudo isso também me fez, me fez, me fez bem, me fez enxergar de outra maneira. Eu era um cara agnóstico, eu acho, eu não era um crente fervoroso em Deus. Hoje eu acredito em Deus. Eu acho que foi Deus que me ajudou. Depois da internação na UTI, o quadro de saúde foi melhorando, até que ganhou alta no dia 2 de março. O dia que o médico chegou para mim e falou, ó cara, tu vai embora. Eu não sei te explicar o que eu senti, assim. Sabe, quando eu saí do hospital, minha irmã estava me esperando. Olha, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, assim. Sabe, vê-la, ela estava super preocupada, ela teve que levar tudo sozinha. Então ela aguentou uma barra maluca, assim. E vê-la me esperando lá foi um, acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu até falei com a enfermeira que cuidou de mim. Ela disse que eu era um forte candidato a ter falecido, assim. Porque foi, não tem muita explicação de como eu consegui me salvar, assim, sabe. Leandro venceu a Covid-19 e agora só tem a agradecer, principalmente aos profissionais da área da saúde. Mas eu queria agradecer a todo mundo do hospital, sabe, em nome da enfermeira Thalita, que foi um anjo na minha vida. A Thalita, eu conhecia a Thalita, mas eu não sabia que era ela por causa dos paramentos, que ela estava paramentada. A voz dela não me era estranha. E assim, ela foi um anjo na minha vida. Ela me ajudou muito lá dentro. Todo mundo me ajudou. Mas ela foi a que mais me marcou, assim. Então eu queria, de coração, assim, pedir licença para ela. Para, em nome dela, eu cumprimentar, eu agradecer, agradecer a empatia deles, agradecer o carinho deles, o comprometimento deles. Eu nunca, na minha vida, eu vi pessoas tão comprometidas com a profissão, como eu vi nesses dias lá. E a mensagem que ele deixa é para que todos se cuidem. Essa doença não é brincadeira, não é gripezinha, não é, sabe, é uma doença muito séria. Eu, em três horas, o meu quadro evoluiu de 25% para 75% de comprometimento do pulmão. Está todo mundo na mídia, por todo lugar, falando se cuide. E é se cuide de verdade, é não aglomere, sabe, é respeitar os outros. Você está saindo e se aglomerando, não é porque está fazendo mal para você, está fazendo mal para um monte de gente. A gente tem que mudar essa cultura.